Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo do Supremo Tribunal Federal em Brasília a participação do presidente Michel Temer na cerimônia de abertura do ano judiciário 2018. Vamos acompanhar. Ouvindo no Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com grado returbante E o sol da liberdade e raios rogidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte Ó pátria abaste, toda graça, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio fêmeo De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso, seu risonho e límpido A imagem do cruzeiro esplodece Gigante pela própria natureza Gigante pela própria natureza És velho, és forte, forte, forte do pulo O sul, e o teu futuro, espelha, salve a desce Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada A presença de Suas Excelências Os senhores Presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer Presidente do Senado Federal, senador Eunício Oliveira Na pessoa de quem são cumprimentados os senhores senadores da República O senhor presidente da Câmara, dos deputados, deputado Rodrigo Maia Na pessoa de quem cumprimento os senhores parlamentares Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, de hoje e de sempre Senhor Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha Na pessoa de quem cumprimento os senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça Senhora Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Hilário Vaz Senhor Presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira Senhor Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho Na pessoa de quem são cumprimentados os presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública, ministro Torquato Jardim Senhora Advogada-Geral da União, ministra Grace Maria Mendonça Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carreiro Senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodi Na pessoa de quem cumprimento cada um dos membros do Ministério Público Senhor Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, doutor Leonardo Roscoe Bessa Senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cláudio Lamac Na pessoa de quem cumprimento cada advogado brasileiro Senhor Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto Na pessoa de quem cumprimento os presidentes de associações e institutos da magistratura E em especial os doutores Roberto Veloso, doutor Guilherme Presidentes da Associação dos Juízes Federais e da ANAMATRA Senhores juízes brasileiros, senhoras e senhores O que a partir daí se veio a observar? Há 30 anos, a se completarem em 5 de outubro próximo Os brasileiros tiveram de buscar forma nova de recomeço Para por fim a uma travessia de problemas sérios Muitos dos quais ainda perduram A despeito da vigência do sistema constitucional E ainda não se sanaram as dificuldades que provocaram E provocam insegurança e sofrimento aos cidadãos Os povos são postos à prova sempre Em alguns momentos mais que em outros Mas comentava Rui Barbosa Quando promulgada a primeira constituição republicana do Brasil Que perto de 450 anos antes da nossa era Já os coríntios, testemunha das alternativas da força Diziam aos atenienses O caminho real da conveniência é o caminho do direito Esta é a verdade ainda hoje Não há civilização nacional Enquanto o direito não assume a forma imperativa Traduzindo-se em lei A lei é pois a divisória entre a moral pública e a barbárie A base da democracia no século 19 Acentuava então Rui É a mesma que há 2.500 anos A religião do direito Há que se lembrar que o respeito à constituição e à lei para o outro É a garantia do direito para cada um de nós cidadãos A nós servidores públicos O acatamento irrestrito à lei impõe-se como dever Acima de qualquer outro Constitui mau exemplo O descumprimento da lei E o mau exemplo contamina e compromete Civilização constrói-se sempre com respeito às pessoas Que pensem igual ou diferente Que sejam iguais em sua humanidade E diferentes em suas individualidades Enfim Civilização constrói-se com respeito às leis vigentes Que asseguram a liberdade e a igualdade O judiciário aplica a constituição e a lei Não é a justiça ideal É a humana Posta à disposição de cada cidadão para garantir a paz Paz que é o equilíbrio no movimento histórico e contínuo dos homens e das instituições Se não houver um juiz a proteger a lei para os nossos adversos Não haverá um juiz para nos proteger no que acreditamos ser o nosso direito Pode-se ser favorável ou desfavorável a decisão judicial pela qual se aplica o direito Pode-se buscar reformar a decisão judicial pelos meios legais e nos juízos competentes O que é inadmissível e inaceitável é desacatar a justiça, agravá-la ou agredi-la Justiça individual fora do direito não é justiça Senão vingança ou ato de força pessoal Convém e espera-se que cada cidadão brasileiro Atue para que a liberdade que a constituição brasileira assegura Seja exercida com a responsabilidade que o viver com o outro impõe Sem liberdade não há democracia Sem responsabilidade não há ordem Sem justiça não há paz Cada geração tem o compromisso de criar as formas para superar dificuldades E rever velhas fórmulas sem perder os grandes valores Humanos, morais e jurídicos Mesmo os que tenham sido conquistados pelos que vieram antes de nós A fim de que não se perca o elo histórico que forma um povo Com sua história, sua pluralidade sem perda de sua unidade Viver é um inacabado Conviver é um construir diário Democracia é um modo de viver Com responsabilidade e conviver com justiça segundo o direito Que 2018 seja tempo de superação em nossa dificultosa história De adiante de retornos Para que fases mais tristes sejam apenas memórias de dias de tormenta passada Que não tenhamos de ser lembrado pelo que não fizemos Ou pior Pelo que desfizemos do conquistado social e constitucionalmente E se mais não conseguirmos no cumprimento do nosso dever de atender o bem público Que se recordem de nós pelo que conseguimos contribuir para garantir Que as conquistas históricas não foram esquecidas Que a constituição não foi descumprida Que a república não se perdeu em nossas mãos Nem a democracia em nossos ideais e em nossas práticas Declaro aberto o ano judiciário de 2018 Neste Supremo Tribunal Federal do Brasil Muito obrigada Convido a fazer seu pronunciamento, sua senhoria O senhor doutor Cláudio Lamar, que é presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil Bom dia a todos Cumprimento a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia Presidente do Supremo Tribunal Federal Na sua pessoa, ministra Carmen Lúcia Estendo um cumprimento a todos os magistrados e presidentes de outras cortes E de associações de magistrados que aqui estão Cumprimento o presidente da República Federativa do Brasil Presidente Michel Temer Na sua pessoa, cumprimento todos os membros do Poder Executivo Cumprimento o presidente do Senado Federal, Eunício de Oliveira Na pessoa do senador, cumprimento a todos os senadores da República Cumprimento o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Na pessoa de quem são cumprimentados os senhores parlamentares Cumprimento os ministros do Supremo Tribunal Federal De hoje e de sempre Cumprimento o Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Neuronha Na pessoa de quem cumprimento os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça Cumprimento a ilustre Procuradora-Geral da República Raquel Dodge Na pessoa de quem cumprimento a todos os membros do Ministério Público Cumprimento o presidente Juliano Costa Couto, presidente da UAB do Distrito Federal Na pessoa de quem cumprimento todos os advogados e advogadas brasileiros Cumprimento a ministra advogada-geral da União, ministra Grace Maria Mendonça Na pessoa de quem cumprimento a todos os advogados e advogadas públicos Peço licença para saudar as demais autoridades Nas pessoas de quem já foram devidamente nominados Senhoras e senhores, o processo evolutivo nas nações impõe frequentemente um custo político alto Crises, desarranjos institucionais, perplexidades, dilemas morais e existenciais São ciclos dolorosos, mas que apesar de todos os pesares Tornam as nações mais maduras, mais conscientes, mais fortalecidas Numa palavra, mais justas O Brasil, já há alguns anos, vive um desses ciclos vitais, transformadores Que há de marcá-lo pelas próximas gerações Se a justiça tem sido, e será sempre, fundamental em todo este processo A sociedade, à medida que mais se informa, mais exigente se torna E com mais veemência passa a cobrar ética, coerência, eficiência De suas instituições e dos homens públicos É natural e inevitável que assim o seja Mas o que disso resulta é o ciclo a que me referi De turbulência e de espantos Em tempos assim, o judiciário tem o dever De fazer valer o sistema de pesos e contrapesos E resguardar a constituição e a correta aplicação das leis De forma isonômica para todos os cidadãos e cidadãs A independência do judiciário é o pilar do Estado democrático de direito Marco civilizatório, sem o qual há de predominar A barbárie das tiranias e dos extremismos Em meio às crises como o atual, esse fundamento é posto à prova Desafiado constantemente, seja pela retórica irresponsável De grupos políticos, seja pelo desespero Dos que não têm o hábito de prestar contas Aos atos, os seus atos à sociedade A lei é o farol da crise Não importa a sua natureza, conteúdo ou dimensão Fora dela, já dizia Rui Barbosa Não há solução e salvação E diante dela, diz o artigo 5º da Constituição Federal Todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza Ninguém pode a ela se sobrepor Ninguém Nestes termos, é o judiciário o alvo central Dos que resistem ao saneamento das instituições E isso ocorre porque o judiciário é o poder que tem limite E esse limite é exatamente a lei Mas ao invés de enfraquecê-lo É a substância que lhe dá autoridade e força moral O país não sairá da crise se não pelo estrito cumprimento da lei Sem casuísmos ou factoides Sem privilégios de qualquer ordem O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Tem sido questionado fortemente por forças políticas antagônicas Mas ele não é, nem pode ser a crise Ao contrário, é, precisa ser o seu antídoto Não há outro, como intérprete da lei Tem a missão intransferível De pô-la a serviço do reequilíbrio da nação Da moderação e de seus atores políticos A força da serenidade há de ser O toque fundamental A advocacia brasileira, como parte do universo dos operadores do direito Sabe e tem consciência das suas responsabilidades Como tal, precisa também ter sua incolumidade observada Assim como as demais carreiras jurídicas Não se questiona o direito constitucional à crítica Mas ele não pode derivar para agressões e linchamentos físicos e morais Como eventualmente tem ocorrido Igualmente, assistimos a tentativas inaceitáveis De constranger e influenciar magistrados Por meio de pressões políticas Em flagrante desrespeito A independência do poder judiciário O direito é uma ciência Fruto da acumulação de vivências E experiências milenares da civilização Por isso mesmo, Freude já dizia Advertia para a ilusão De se pretender encontrar fora da ciência Solução para os dramas humanos Na medida em que eles estão ali capitulados Vivenciados e nos seus limites solucionados É a ciência do direito Que estabelece o devido processo legal Com a ampla defesa e o direito ao contraditório Não importa a gravidade do delito Todos têm direito à defesa E o defensor não pode ser confundido Com o seu cliente Nem ter a privacidade deste relacionamento Garantido por lei Violada a qualquer e sobre qualquer pretexto As prerrogativas da advocacia Nunca é demais repetir São prerrogativas da sociedade Na medida em que ela é a beneficiária Do sagrado direito ao devido processo legal Não há justiça sumária Fora de seus ritos O que há é justiçamento O que é avesso da justiça O clamor das ruas Não nos pode ser indiferente E não é Mas não é Não pode ser O fundamento de nossa ação Precisa ser avaliado Na medida em que pode ser fruto De manipulação Por meios diversos Como o ativismo político e mediático Mais uma vez A lei Sempre ela Há de ser o farol Neste início de ano do judiciário Em que as tensões políticas Prosseguem exacerbadas É indispensável que nós Operadores do direito Não percamos de vista Os fundamentos de nossa missão comum Não podemos nos envolver Na turbulência política E nem ignorá-la É muito menos com ela nos intimidar Justiça é justiça Política é política Cada qual no seu espaço Cada qual na sua função Em tempos de crise Há o risco de as instituições Perderem de vista Suas atribuições Quero por omissão Quero por excessos A harmonia dos poderes Estabelecida no artigo 2º Da Constituição Federal Não autoriza antagonismos Ou invasões de competência Impõe isto sim O diálogo permanente Mais que a busca de consensos Há de prevalecer O império do bom senso O país não está à deriva Como muitos têm apregoado Navega sim Em águas turbulentas Mas dispõe de sua bússola A Constituição Da qual esta Suprema Corte É a guardiã e a intérprete E com base na rota que nos indica É só por aí Que chegaremos A águas mais tranquilas Encerro esta manifestação Relembrando Algumas das palavras Proferidas por Ulisses Guimarães Há 30 anos Mas que constituem Extremamente válidas Nos dias atuais Em que completamos 30 anos de nossa Constituição O mais longo período De estabilidade democrática Dizia Ulisses A nação quer mudar A nação deve mudar A nação vai mudar A Constituição pretende ser a voz A letra A vontade política da sociedade Rumo à mudança Que ao longo do ano Que se inicia E que se instala Tenhamos todos Sempre presente Esta lição Cientes de que apenas O respeito absoluto Dos preceitos constitucionais Levará ao Brasil Que todos nós brasileiros Queremos e merecemos Muito obrigado Agradeço ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil E confira a palavra a sua excelência A senhora doutora Raquel Dodd Procuradora-geral da República Senhora ministra presidente do Supremo Tribunal Federal Expresso-lhe a saudação do Ministério Público brasileiro E em seu nome Cumprimento todos os presentes Neste momento Em que as instituições responsáveis Pela administração da justiça no Brasil Reúnem-se no plenário Do Supremo Tribunal Federal Para marcar o início Do ano judiciário de 2018 O Ministério Público Irmana-se ao sentimento Dos membros desta Augusta Corte Que reconhece Que vivenciamos os brasileiros A dura realidade De aumento da violência urbana De corrupção ainda disseminada De crise nas prisões E de sentimento de impunidade A efetividade da justiça É um valor importante para os brasileiros Sua ausência ocasional Gera uma forte sensação de impotência E de insatisfação Mas sua ausência duradoura Provoca danos Para a sociedade E para a democracia A experiência De uma realidade dolorosa Para muitos brasileiros Reclama urgência de resultados E uma justiça Que não tarde Esta Suprema Corte E o Ministério Público Estão atentos Estão atentos A afirmação Ainda muito atual De Martin Luther King Que disse Que a injustiça Em um lugar É uma ameaça A justiça Em todo lugar Em 2018 Celebramos os 30 anos Da constituição Que transformou o país Ao saudar a nova constituição Ulisses Guimarães Disse algo Que ainda É também Muito atual Disse ele A moral É o cerne da pátria A corrupção É o cupim da república Não roubar Não deixar roubar Por na cadeia Quem roube Eis o primeiro Mandamento Da moral pública Não é A constituição Perfeita A que promulgamos Dizia ele Mas será útil Pioneira Desbravadora Será a luz Ainda que de lamparina Na noite dos desgraçados E agora Sego eu O Supremo Tribunal Federal Tem sido E deve ser sempre A luz da constituição Por isso Nesse dia É importante Registrar Que as instituições Do sistema de justiça Estão funcionando De modo independente E que trabalham Arduamente E aos tribunais superiores Esta corte A mais elevada Entre todas Cabe Corrigir eventuais erros Reparar Situações De injustiças Tudo isso É necessário Mas ainda Não é suficiente Pois é preciso Garantir efetividade As decisões judiciais Derem ser cumpridas Os direitos Restaurados Os danos Reparados Os problemas Resolvidos E os culpados Precisam pagar Por seus erros Só assim Afasta-se A sensação De impunidade E se Restabelece A confiança Nas instituições O momento O momento Não é de conforto Nem de conveniência Mas de grandes desafios E de profundas controvérsias Os olhos do país O coração E o coração De todo o povo Observam E sentem O que pensam E decidem Os órgãos Do sistema de justiça Com a atenção Que nos impulsiona No Ministério Público A agir firmemente Em nome do interesse público A encontrar caminhos Que façam chegar justiça Aos mais necessitados E a endireitar os atos tortuosos Dos que desviam direito público No sistema de justiça Somos chamados A resolver problemas concretos Em busca da paz social Muito já foi feito Mas é necessário avançar Para depurar problemas crônicos Como instituição de justiça O Ministério Público tem agido E pretende continuar a agir Com o propósito De buscar resolutividade Para que a justiça Seja bem distribuída Para que haja o cumprimento Da sentença criminal Após o duplo grau de jurisdição Que evita impunidade Para defender a dignidade humana De modo a erradicar A escravidão moderna A discriminação Que causa infelicidade E para assegurar acesso A educação A saúde E a serviços públicos De qualidade De modo a garantir Vida longa E feliz Para todos Senhora Presidente Que este seja O melhor ano judiciário Que também seja Um ano de justiça Muito obrigada a todos Agradeço a senhora procuradora-geral Os discursos proferidos Você acompanhou ao vivo do Supremo Tribunal Federal em Brasília A cerimônia de abertura A cerimônia de abertura do ano judiciário 2018 A solenidade teve a participação do presidente Michel Temer E marcou o retorno dos ministros do STF As atividades jurisdicionais Após o período de recesso e férias coletivas E nós ficamos por aqui Podemos voltar a qualquer momento com outras informações Continue na NBR TV do Governo Federal A CIDADE NO BRASIL